Pode escape esse aqui no bunker do grupo? Caralho, não morreu Volta aqui, velho Volta ainda não É, velho Tá difícil, hein, meu povo Isso aí, galera, se matem aí, tô puxando carro Bora, me matei já Ó o Queso, velho Ó o Queso, não mata ninguém, não mata ninguém Mata ninguém, velho Mata ninguém Vai ser f***